E o pequeno Gabriel Elias dos Santos, de 5 anos, fará o aniversário no próximo dia 25 desse mês. Mas, segundo ele, o presente foi antecipado, quando ele teve a oportunidade de realizar um grande sonho, andar na viatura da polícia militar. De acordo com a mãe, Rosalina Elias dos Santos, o filho é fã da polícia e diz que quer ser policial quando crescer. Os cabos da PM Charleston e Jacomé realizaram o sonho do Gabriel na última sexta-feira. Eles andaram na viatura com o menino, fizeram fotos e vídeos e até usaram o rádio da viatura. Os policiais disseram que se sentem muito felizes em realizar os sonhos das crianças, como o de Gabriel. Por volta das 5 horas da manhã desta quinta-feira, uma carreta de placas da cidade de São José da Lapa, estado de Minas Gerais, que transportava motocicletas, tombou na BR-101 na altura do quilômetro 164, nas proximidades da empresa Brametal, que fica localizado em Rio Quartel, aqui em Linhares. De acordo com as informações obtidas no local, o condutor da carreta sofreu apenas ferimentos leves, foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares por uma equipe da Eco-101, a concessionária que administra a via. O trânsito ficou lento no local e foi sinalizado por funcionários da Eco-101. Policiais da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local e registraram a ocorrência. Neste sábado, o Centro Cultural Nisse Avanza, que fica na Praça 22 de Agosto, na Rua da Conceição, recebe o espetáculo musical Orquestra de Dilharcos. A orquestra apresenta-se por meio do projeto Circulação Estadual de Espetáculos Musicais, tendo como objetivo trazer para os linharenses o importante papel de uma orquestra dentro de uma comunidade. A apresentação musical começa às 19h com entrada gratuita. As prefeituras de Linhares, Aracruz, Montanha e Viana manifestaram interesse em aderir ao modelo de escola cívico-militares lançado pelo governo federal na última quinta-feira. O assunto foi pauta de reunião do ministro Abraham Hentraub com o deputado federal Evair de Melo, na sede do MEC em Brasília. Todas as instituições de ensino envolvidas são escolas municipais. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é voltado para colégios com 500 a 1.000 alunos e que tenham preferencialmente baixo índice de desenvolvimento de educação e DEB e estejam em situação de vulnerabilidade social. Os 26 estados e o Distrito Federal têm de 6 a 27 de setembro para indicar duas escolas que poderão receber o projeto em formato piloto, já no primeiro semestre letivo de 2020. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!